Nós estamos aqui no bairro Aldeia Parque, mais precisamente na rua Leonísia Alves da Silva. Nesse momento o prefeito Marcos Paixão, com toda a sua equipe técnica, percorrendo as ruas aí. Mesmo porque a partir do dia 3 de julho, a prefeitura estará dando mais um passo importante para a melhoria da vida dos moradores dessa cidade. Ele estará investindo aqui na reorganização dessa rua, bem como a pavimentação e outros recursos que serão implantados aqui, que justamente através dessa iniciativa é que o prefeito poderá dar uma qualidade melhor para as ruas aqui no município de Pacajus. Olha, nesse momento o prefeito Marcos Paixão, conversando com os moradores aqui desta localidade, com certeza dando exemplos de como essa rua ficará para o futuro. É muito importante essa explicação, até mesmo para o conhecimento de todos os moradores aqui dessa localidade. Conversar com o prefeito Marcos, acho que é importante nesse momento conversar, dialogar com a população, mesmo porque a princípio se torna um descontentamento até mesmo, porque quem não conhece o projeto não sabe o que significa, né Marcos? Com certeza, nós estamos com toda a equipe aqui nessa rua, iniciando esse trabalho de conversa, de diálogo e de conscientização de como vai ficar a rua. É necessário fazer o calçamento, mas também é necessário fazer as calçadas. E a gente quer fazer uma padronização, respeitando a lei de acessibilidade, a lei que orienta sobre o deficiente físico, para que possa ter acesso às calçadas. Então tudo isso é importante, porém a população precisa ser informada. E eu estou aqui junto com a minha equipe, que a partir de agora está fazendo esse comunicado, porque segunda-feira começam as obras e o transtorno é comum, né? É inevitável, aliás, o transtorno. As pessoas vão ficar chateadas porque muitas vezes a pessoa tem a garagem, né? E vai ser necessário quebrar a entrada da sua garagem. Mas eu quero dizer para o povo daqui dessa rua que é temporário, né? Esse transtorno. E nós estamos trabalhando no sentido de fazer com que cada momento que a rua avança, né? A gente vai consertando as calçadas, né? Faz o calçamento e faz a calçada. Não vai ser... vai ser algo programado para que não tenha nenhum problema para as pessoas que transitam e também para não tirar o acesso de suas residências. Marcos, hoje é a Rua Leonízia. Mandando um pouquinho, né? Mesmo porque tem gente ali para você conversar. A Rua Leonízia aqui. Outras ruas do município estarão colocando, assim, estarão sendo colocadas esse projeto? Sim. Esse projeto aqui inicialmente são duas ruas, né? Uma das maiores aqui é a Rua Leonízia e a Rua Francisco de Assis, que receberão essa pavimentação. Nós estamos com mais projetos em andamento, né? Tanto no Buriti, por exemplo, mas aqui no Aldeia Parque, como existe uma carência muito grande, nós definimos fazer com que essas ruas sejam, né, agora feitas essas reformas. Mas o nosso pensamento, o nosso desejo é justamente fazer com que todas as ruas de Pacajus tenham esse melhoramento. Na sede de Pacajus, na sede do município, né, nos bairros urbanos, existem mais de 250 ruas que estão sem pavimentação, né? É muita rua para uma cidade como Pacajus. Então, existe esse nosso interesse, esse projeto e à medida que a gente vai conseguindo os recursos, nós vamos logo implementar. Então, o momento chegou aqui no bairro da Aldeia Parque e especificamente aqui nessas duas ruas. O critério usado para essas ruas, porque a Aldeia Parque é uma rua mais carente, assim, ou é um bairro que, digamos assim, é muito carente no sentido de termos ruas pavimentadas. É isso, Marcos? Com certeza, é um bairro grande, é um bairro que tem muitos veículos, né, é um bairro que, enfim, é um bairro, já posso dizer, é um bairro nobre, né. Então, a gente quer começar nessa rua, como o Buriti também, já tem um projeto para o Buriti. Conseguimos agora com o Governo do Estado um recurso para a rua do Banguê, né, do bairro Banguê. E a gente vai tentar distribuir da melhor maneira possível cada recurso que vem para o município, né. É necessário fazer muitas ruas em cada bairro, mas aquilo que a gente vai conseguindo, nós vamos fazendo e distribuindo as principais ruas dos principais bairros de Pacajus. E trabalhando sempre organizado? Procurar trabalhar organizado, procurar fazer um diálogo com as pessoas, porque, na verdade, há muito tempo essas intervenções importantes em Pacajus não acontece, né. E a gente já está tendo experiência que a população quer rapidez, quer urgência, até porque é muito tempo de espera, mas a gente quer, inicialmente, ter esse diálogo para acomodar as pessoas, para que não tenha nenhum ruído de informação, no sentido de achar que nós queremos apenas começar e não terminar, enfim. E as pessoas ficam sem informação. Queremos fazer de forma, sobretudo, organizada.